A operação ocupação acontece em todos os bairros da cidade. É uma forma de aproximar a polícia da comunidade. Nesta manhã, está acontecendo aqui no bairro de Curitam Fã. Foi montada uma operação barreira, onde inclusive já obtiveram êxito. Algumas mortes já foram paradas por aqui. Mas o objetivo principal é de trazer uma maior segurança dentro dos bairros. Inclusive, é montado toda uma estrutura da polícia militar naquele bairro onde está acontecendo a operação. Bom, nós havíamos falado que estaremos sempre criando novas modalidades, novas formas de policiamento, novas formas de atuação da polícia militar na nossa área de atuação. Para coibir os crimes que aconteçam. Então, essa operação que está acontecendo nesse momento é relacionada à questão de ocupação dos bairros. Então, essa operação visa empregar o efetivo da polícia militar nos bairros com o emprego também do nosso trailer. Então, estivemos desde quinta-feira, aqui na entrada do bairro Curitam Fã, com a presença da polícia militar. Essa presença da polícia militar evita que muitos crimes aconteçam. Mas a intenção nossa não é somente perturbar os criminosos, mas é também nos aproximar da população para conhecer os problemas de cada bairro. Para que a população possa nos procurar e relatar os problemas relacionados à segurança pública que estejam acontecendo. E assim, a polícia militar possa estar mais à par desses problemas e buscar soluções. Então, já estivemos no bairro do Planalto, nesse final de semana, no bairro Curitam Fã. Então, vamos estar ocupando os bairros da cidade. E já em razão disso, nesse final de semana, podemos citar aqui que não aconteceu nenhum crime tanto no bairro Curitam Fã quanto nos bairros próximos devido a essa presença da polícia, essa presença ostensiva, através das viaturas, através do trailer, que conseguiu coibir os crimes que poderiam acontecer. As barreiras, comandante, algumas mortes já hoje pela manhã já foram apreendidas. É importante que dentro dessa operação que é feita nos bairros também que aconteça as barreiras. Sim, a presença da polícia nos bairros também acontece com as operações, que são operações saturações, as operações incursões e as operações barreiras. Então, já aconteceram as operações durante esses dias aqui que o trailer se manteve aqui. Então, hoje pela manhã já teve uma moto apreendida numa operação dessas. Essa moto estava com uma adulteração, provavelmente proveniente de furto ou roubo. Então, vai ser mais uma moto recuperada pela polícia que pode voltar para as mãos do verdadeiro proprietário.